Pois é, pessoal, vamos falar do comunismo-ostentação de Cuba. A gente sabe que é isso. Os comunistas querem o poder para dizer que vão colocar todo mundo em igualdade, mas, na verdade, eles entregam a igualdade para a classe, para todas as outras pessoas da sociedade. A sociedade inteira fica igual, todo mundo pobre. Mas o político socialista, esse não, esse ganha um bocado de dinheiro. É um tema recorrente que você vê na história do comunismo. Essa notícia foi sugerida por Dalton. Couve flor estourada do Moraes e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Então, o presidente de Cuba, o Miguel Dias Canel, que é esse rapaz aqui, foi visitar o colega dele lá no México, o López Obrador, que é esse outro aqui. E, bom, até não tem nada diferente. O presidente López Obrador é de esquerda também, então é amiguinho da turma toda do Foro de São Paulo. Embora o López Obrador seja um presidente de esquerda, um pouco mais pé no chão, num comunga de todas aquelas ideias malucas da esquerda, mas ele é de esquerda. Então não tem nada de errado o cara de Cuba ir lá visitar, e ele foi fazer a missão diplomática lá. E o que chamou a atenção de todo mundo nessa história, essa história não tem nada de mais, o presidente foi lá visitar o outro. O que chamou a atenção foi a bolsa da primeira ministra, ou da primeira dama de Cuba, a dona chamada Liz Cuesta Peraza, que tem uma bolsa que chamou a atenção, é da grife francesa Hermès, e custa 8.500 euros. Na verdade, eu vi aqui, não, 6.000, ah tá, 8.500 euros, 6.250 libras, né? É bastante cara a bolsa, é uma bolsa bastante cara realmente, né? Ou seja, uns 50 mil reais na cotação atual. Tudo bem, o pessoal da Oeste aqui faz a ressalva, que não se sabe se é uma réplica ou se é original. Se for uma réplica, menos mal. Mas o fato é que, você sabe que todos esses socialistas fazem a mesma coisa, né? Eles prometem igualdade, falam que o povo vai viver melhor, vamos tirar dinheiro dos ricos para dar para os pobres. A parte de tirar dinheiro dos ricos e da classe média, eles fazem mesmo, tiram dinheiro de todo mundo, fica todo mundo miserável no país. Mas, dar para os pobres, aí não, né? Aí eles não conseguem, aí acaba na mão deles mesmos, e acaba todo o comunismo sendo, na verdade, uma fábrica de enriquecer político e burocrata, né? Isso vem desde a época da União Soviética. Lá na União Soviética já se viu o mesmo fenômeno. Quando você botou todo o planejamento central dentro do governo, de fato, os empresários que haviam, os grandes agricultores, todos eles ficaram pobres, né? De repente se viram sem nada. Muitos foram até mortos. Mas o que aconteceu? Quem que passou a ser a classe rica na União Soviética? A nomenclatura, né? A burocracia do Estado. É isso que faz o comunismo. Se eles agora são o Estado, em última análise, o Estado é dono de tudo, quem está dentro do Estado é o Estado, então eles acabam sendo dono de tudo, né? Vira uma tomada de força, uma tomada de propriedade direta. Mas o pior dessa história toda é aquilo que eu falo. Porque quando você tem um livre mercado, quando você tem o capitalismo, né? Por exemplo, você pode ver que o pessoal de uma empresa X, o Luciano Hang da Havan, foi o cara que trabalhou. Ele tem lá o mérito dele, né? O cara trabalhou, fez a empresa, ele tomou decisões corretas ao longo da vida. E por isso ele tem aquela empresa que está crescendo bastante. Uma empresa que dá algum dinheiro para ele. Da mesma forma, a maior parte do pessoal que ficou rico no mercado, e aí é importante deixar isso claro, porque sim, tem gente também que ficou rica com concessão estatal e coisa e tal, né? O Eike Batista, por exemplo, vocês sabem do caso dele, né? O pai dele foi o Eliezer Batista. O Eliezer Batista era o presidente da Vale do Rio Doce antes dela ser privatizada. Então, o Eliezer Batista conhecia um monte de coisa. E, curiosamente, depois o filho dele, o Eike Batista, achou um monte de minas em lugares estranhos no Brasil, e isso que começou a fortuna do Eike Batista. Depois ele entrou naquela de ser um dos campeões nacionais da Dilma, e aí piorou ainda mais a situação, né? Mas, enfim, tem muita gente por aí que, de fato, ganha dinheiro com favores do governo. Isso não quer dizer nada. O problema é, a pessoa que realmente fez a grana dela no mercado, ela tem que fazer essa grana oferecendo um bom produto, um bom serviço. Então, essas pessoas têm dinheiro, é verdade, mas elas têm isso porque elas contribuíram de alguma forma para atender uma necessidade da pessoa, né? O político, ao contrário, não. O político, ele está ali, ele diz um discurso bonito, mas ele está ali por conta da força. Ele está ali por conta do monopólio. Você não pode escolher não comprar daquele político, não pagar imposto para aquele político. Você é obrigado a isso. Então, é falsa a equivalência de dizer que, ah, no capitalismo você tem um monte de gente rica, aí no comunismo você também tem um monte de gente rica, só que essas pessoas ricas no comunismo são o governo. Não, é muito pior do que isso, porque no capitalismo existem ricos que são ricos por roubo, por ligações com o governo, mas muitas pessoas são ricas porque realmente tiveram boas ideias, criaram bons negócios, atenderam uma necessidade do mercado e com isso conseguiram fazer um bom negócio, conseguiram prosperar. Sim, eu sei, é raro, não é fácil esse tipo de coisa. Mesmo pessoas que se esforçam muito, que trabalham muito, que têm boas ideias, mesmo com tudo isso, ainda exige uma certa sorte, uma certa situação de passar oportunidade na sua frente para você realmente ser um cara muito rico. Mas, pelo menos, as pessoas que são ricas no capitalismo são porque fizeram isso, atenderam uma demanda do mercado. No comunismo, não. No comunismo, é o pessoal que está ali no Estado usando a força contra isso. É literalmente uma máfia. A máfia, quem controla a máfia, é quem usa a violência, não é quem provê serviços para as pessoas. E é a situação que a gente vê aqui. Mesmo que o caso da bolsa dela seja falsificada, se for menos mal, a gente sabe, o filho de Fidel Castro anda de ate para cima e para baixo. Cuba tem problema de energia elétrica porque não consegue importar combustíveis suficientes. Ainda teve aquele problema, aquele incêndio lá na armazenagem que eles têm de combustível. E, com isso, ficou sem luz a ilha, tem boicote, coisa e tal. Mas o iate do filho do Fidel Castro continua abastecido, continua indo para tudo quanto é lugar. É uma maravilha. É o que eu falo. Olha lá na Venezuela. Sabe quem é a mulher mais rica da Venezuela? Ela é a filha do Nicolás Maduro. É lógico, é isso que acontece. Você começa a ter justamente a riqueza no Estado. E uma riqueza que vem não do atendimento de necessidades da população, mas meramente do uso de violência. Esse tipo de coisa é muito comum. Aqui está a bolsinha dela com a informação aqui do valor. É uma Hermes Kelly 32cm Handbag Neve Blue e de couro. E algumas pessoas vão falar assim Ah, mas várias primeiras damas do mundo usam isso daqui. Se você parar para pensar, 50 mil reais numa bolsa, a gente não está falando do top do top de bolsa. Tem bolsa muito mais cara do que isso aí no mercado. E eu até concordo com você. Eu poderia até dizer que não. É uma bolsa para uma primeira dama de um país e coisa e tal. Uma coisa que não é nem tão cara assim. O problema, meu amigo, é que é justamente um país que está afogado na miséria. É um país que, mais do que isso, o governo prometeu igualdade para todo mundo. E aí a mulher vai com uma bolsa dessa? Fica realmente estranho o fetiche da mercadoria, como diria o Marx. E não é o único caso. A gente já viu vários casos. Vocês lembram do caso do Maduro, que estava jantando naquele lugar que vende o filé dourado? Também criticaram os jogadores brasileiros para o comer lá. Mas o jogador brasileiro, meu amigo, ele é rico porque ele presta um serviço decente para a população. O pessoal gosta de ver os caras jogar. Então eles estão certos em ter o dinheiro. O problema é o Maduro. Por quê? Porque o Maduro tirou dinheiro do povo venezuelano. O povo venezuelano passa fome, uma inflação absurda, e esse cara rouba dinheiro para ir gastar dinheiro. Aí sim está errado. Aí sim é um absurdo se gastar esse tipo de coisa lá. Mas pode ter certeza. O Maduro tem dinheiro à vontade agora, como acontece com todo chefe de Estado de país comunista. Fica rico, né? Na União Soviética, quem é que decidia quem ficava com os melhores dachas lá em Sochi, nas regiões ricas da Rússia? É lógico, era a nomenclatura. Era o pessoal que estava lá no topo do Politburo que ganhava as melhores posições. Pronto. Ah, não tem dinheiro, não tem capitalismo, coisa e tal. É, mas continua tendo privilégio do mesmo jeito. A sociedade se reorganiza de uma outra forma, mas ainda pior do que o capitalismo. Por quê? Porque as pessoas que ganham, ele ganha. Por quê? Por uma ser leal à outra, por aceitar a violência, por conseguir fazer violência contra as outras. É a lógica de máfia, né? A tendência é que você atraia as piores pessoas possíveis para o governo, para as posições mais altas do governo. assim, e não poderíamos ficar sem o exemplo da primeira dama brasileira, né? A Janja já estava aqui com uma blusinha de 2.500 reais, uma sandália de 5.000 reais, que você pode pensar que não é tanto dinheiro assim, não é uma coisa tão cara assim. Mas é, pois é. É o que eu falo. O problema é que o Lula diz que é o pai dos pobres, diz que veio, que quem tem duas televisões em casa está esbanjando, não pode. Como é que ele fala isso e a mulher tem uma roupinha, uma sandália, é uma coisa que custa mais que uma televisão. É o que eu falo. O problema é a hipocrisia desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto